Fala galera do futuro, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser um vídeo muito, muito, muito legal porque eu vou estar levando vocês numa mini trip comigo aqui no Canadá E é isso gente, na verdade não tem muito o que falar, mais um vlog aqui porque é isso que eu sei fazer na vida O que eu decidi gravar hoje, gente? Não vou fazer milhões de coisas, não tô viajando pra nenhum lugar assim, diferente Mas eu decidi gravar esse vlog porque hoje está nevando Então eu falei assim, nossa, por que eu não gravo um vídeo nevando aqui no canal, né? Porque a gente não tem nenhum vídeo aqui nevando Uma marca assim, do Canadá, né? Que sempre tá muito frio e a gente sabe que aqui é o país realmente do gelo, né? Da neve Então eu falei assim, eu tenho que levar vocês junto comigo, que vai ser muito legal Tá exatamente, acho que menos 2 graus, gente, tá bem frio hoje, pelo amor de Deus Por isso que eu tô toda encapada aqui, coloquei tudo preto hoje, coloquei uma meia calça embaixo dessa calça aqui de chuva E... porque a gente vai encarar a neve, porque eu e minha tia feio, a gente é louco mesmo Amanhã vai tá cheio de neve, vai tá cheio Porque aqui, tipo assim, nevou, aí no outro dia fica assim, a rua inteirinha, né? Cheio de neve Dá um rolê, senão a gente vai ficar depressivo aqui, trancado E aí a gente vai num shopping, galera, um pouco longe A gente vai pegar um ônibus, vai pegar Skytrain, vai lá num shopping super legal É como se fosse um outlet, na verdade é um outlet, é um shopping mesmo Mas é um shopping muito legal, é meu shopping favorito aqui Vou tá levando vocês junto comigo, então eu acho que vocês vão gostar muito Vou mostrar pra vocês as lojas de lá, vou mostrar as promoções, se tiver, espero Espero que tenha algumas promoções Mas a gente vai comprar alguma coisa? Não A gente não sabe Mas a gente só tá indo mesmo pra tentar dar uma volta, passear um pouco Porque eu tô muito feliz de tá levando vocês junto comigo Vou mostrar pra vocês a rua, como fica Aqui, ó, gente, já tá levando, já tá caindo uns floquinhos Mas agora Tá bem pouco, não dá pra ver direito Gente, chegamos aqui no outlet Agora, gente, eu tô mostrando aqui pra vocês um pouco da vista E não tá nevando muito, gente Falei que ia nevar, mas a programação atemporal enganou a gente, mais uma vez Só tá um pouquinho, olha E qual que é o nome desse outlet? Tuasam Tuasam Fofa Vamos, vamos dar uma olhada Esse sorão é ótimo Nossa, eu amei É, viu, ó Gente, é que lindo essa bota Amei Esse eu gostei de verdade, achei muito fofo Quanto você tenta? Gente, a gente parou aqui pra agulçar, né, porque a gente tava morrendo de fome E a gente decidiu comer num lugar aqui que é um sushi Muito gostoso Eu já comi aqui Na última vez que eu vim A gente vai mostrar pra vocês que é na frente desse Que é de hambúrguer E a minha tia comeu lá da última vez E é maravilhoso, galera Então eu vou gravar pra vocês Só pra vocês verem Mas a gente decidiu ficar nesse restaurante hoje Que ele é muito legal, assim, a vibe Você é confortável, sabe? Eu ia pegar aquele ali, galera Tem um monte, tá vendo? Um monte de sushi lá Mas a minha tia não curte muito esses que tem salmão Então eu peguei um pra mim menor E ela pegou um que é tipo com arrozinho Com bife, sabe? Que é tipo um, como fala? Que é teriyaki, né? E aquele restaurante ali que eu falei pra vocês Gente, ele é muito gostoso de hambúrguer Tipo, ele é muito bom E é legal porque são restaurantes que não ficam muito na praça de alimentação, sabe? Então, sei lá É muito legal E a tia da semana ali Aqui, gente Hummm Comendo suchezinho E esse aqui é o da Frank de carne Com a muñeca Aqui tem um monte de arroz aqui embaixo, né? Vamos lá, vamos embora Uma festa no estômago Eu não acho nada É porque todos os modelos dessa loja são extremamente horrorosos Aqui tem um monte de modelo É isso que você encontra, sapata Olha isso aqui, sapata tênis lá de 2012 Na mala de sapato do Brasil Olha só o voo aqui, ó Bonitinho, esse estiloso, ó Ah, esse daqui eu achei muito fofo, ó Da Adidas, ó 39 dólares Eu adorei esse laranja com preto Achei muito show Gente, dá uma olhada naico Tamanho da loja, fi Olha ali Essa tem entrada pro paraíso Que é o shopping Gente, estamos na busca de 20 dólares Essa loja aqui Olha essa calça Nossa, amei Caraca Ela é muito linda Tipo, muito futurística Gente, hoje é um dia triste para todos os amadores de Victoria's Secret A Pinky e a Victoria's Secret fechou É, gente, estamos na crise Estamos no final do ano Estamos armando Meu canal é pra ser positivo Gente, olha que linda Se a marca de cachorro, talvez não esteja o final do mundo Olha, foi certo Tá precisando de um, hein Nossa, tanto Tô, tô precisando de um Tô, tô precisando de um Tô, tô precisando de um Go, let's go, fi Let's go Extra 70% off, fi Aqui mesmo É assim que a gente gosta Gente, essa loja é o puro sucesso Essa é linda, essa loja Eu adoro Tipo, é tudo bordado Nossa, é linda Amei Nossa, a verde é maravilhosa, mano Que que é isso? Eu que gostei, mané Tira o zóio Que tira o zóio, minha filha Tira o zóio Tira o zóio, tá com 50%? Isso aí Isso aí Isso aí tem 25, vai dar Um, seis, dois, seis Cento e cinco Quanto que dá? Sete e quatorze Sessenta dólares Sessenta e dois Mais a calça vai dar um setenta Mas é a calça, né? Mas é a calça, né? Aquele vestido ali é a sua cara Não, o outro Mariana mijou Nossa, bem-mãe Eu vou levar pro Brasil Ai, eu tô indo Ainda não magra A minha mãe Ai, eu preciso ir com a minha coção Essa daqui que eu queria Agora eu não tenho Só porque eu não tenho Eu quero, viu? Essa daqui Porque eu quero esse estilo, ó Tudo que eu quero Não tem Nossa, que bonita azul, hein? Bonita, hein? Mas eu não quero gastar Errou Se você não levar Olha, da barra da república Ai, que ótimo Gente, finalmente Hoje vai levar um quilo Você vai usar comigo? Eu vou Claro Você vai usar? Eu amei Deixa eu ver Que ama Gente, de Padra De Padra É um monte mesmo Esse é pro Pra igreja Eu não acho bonito Domingo, viu, gente? Compra esse pro domingo Com a miss Maravilhosa É só isso mesmo, viu, gente? Que meu dinheiro dá É só hoje É só isso que temos pra hoje Acabou Tá lá, Timar A gente tá sem trabalho Só uma blusinha Já é um dia mais feliz Essa loja aqui É linda, né? Eu adoro Eu acho que Banana Leaf É uma das lojas mais famosas Não é Banana Leaf? É Banana Republic Verdade, velho Acho que já foi Banana Leaf 90 vezes no vlog Gente Banana Gente, a França é tão shortura Essa menina Finalmente Vai chover Vai chover Vai chover Gente, olha isso Gente, olha que lindo Eu adorei Tipo, esse estilo assim Olha esse pretinho Imagina Super encorpar Sainha da vovó Gente Pra sério Esse aqui é só a cara da fazenda Mano Ai, eu amei esse aqui Gente, eu amei A cara da fazenda Olha que fala Nossa Olha que show Que escrito Ui Fala, lindo, né? Eu achei muito show Se fosse uns 5 dólares Eu levava 5 dólares Que linda é essa Tipo, com manguinha assim, ó Tem de várias cores Essa loja, gente É minha loja favorita do Canadá Eu amo demais Essa loja é muito linda É muito linda No rosa No pink, né? No pink Gente O que que é isso? Eu queria Mas, né? Achei enjuí De tanto que eu já vim aqui Olhei ele Não peguei Já falou aquele top Rosa O que que é isso? É meio pink Nossa, tia Quanto que tá isso? 79 Mas eu acho 70 Mas tá Pelo amor de Deus, velho Aquele ali não é a cara da Rafaela? Da Pérez? Igualzinho Vou gravar pra vocês Vou gravar pra vocês Gente, essa loja é de boneca Olha ali Ali é muito lindo, mano Ali até choro, velho Verdade Meu Deus Gente, dá uma olhada nessa daqui Ah não, mano Quanto que é um trem desse? Pelo amor de Deus É linda demais É linda demais, mano Gente, dá uma olhada nessa bolsa Até a próxima Próximo dia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.